E no primeiro dia útil, depois do incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja de variedades no calçadão de Arasatuba, técnicos da Defesa Civil e engenheiros especializados fizeram uma vistoria na área. A nossa equipe teve acesso às imagens de segurança que mostram os detalhes dessa tragédia. As imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura mostram um momento exato em que as pessoas que passavam pelo calçadão percebem que a loja de variedades no centro de Arasatuba começa a pegar fogo. Assustados, todos se afastam rapidamente, inclusive funcionários que estavam dentro da loja e já tinham saído do local. Neste outro trecho, as cenas revelam o tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Silva de Abreu, sendo socorrido às pressas pela corporação. Os colegas de trabalho tentam apagar as chamas que atingiram o profissional. É possível ver o tenente de 32 anos sendo colocado na maca. Ele teve queimaduras de segundo grau. Alex foi levado à Santa Casa da Cidade e depois transferido pelo helicóptero Águia para um hospital de Bauru. Nesta segunda-feira, primeiro dia útil após o acidente, o local continua cercado. O engenheiro da Defesa Civil esteve aqui hoje de manhã e fez a averiguação em todos os prédios aqui e constatou que esse já está sem condição de uso e esse do lado também. A parte de baixo até que não teve nenhuma avaria significativa, mas em cima teve um deslocamento das paredes e elas vão ter que ser refeitas. O caso foi na tarde da sexta-feira da semana passada e chocou toda a região. O sargento dos bombeiros, Júlio César Delfino, de 35 anos, morreu enquanto trabalhava combatendo incêndio na loja. O teto do estabelecimento comercial cedeu e ele não conseguiu sair a tempo de dentro do local. No sábado, o corpo do sargento foi enterrado em um cemitério particular de Arasatuba. Josafá é dono desta lanchonete que fica ao lado da loja destruída pelo fogo. O local já foi interditado pela Defesa Civil porque as chamas também atingiram o estabelecimento. Ele ainda está assustado com tudo o que aconteceu. Nunca passamos por isso. A gente tem o cuidado tanto na parte elétrica como na parte de gás. Então, para nós foi um susto porque sabemos que existe risco, mas não sabia que o risco do vizinho do lado era muito maior que o nosso. Para a população, a expressão no rosto diz tudo. A dúvida ainda rodeia muita gente da cidade e alguns tentam entender o que pode ter levado a começar um incêndio naquele local. É muito difícil, não dá para saber o que realmente aconteceu. Mas foi uma tragédia, né? E vamos pedir a Deus que não aconteça isso em mais loja nenhuma, né? Além dos curiosos e dos profissionais da segurança que acordaram cedo neste início de semana, os funcionários da loja atingida recolheram hoje os produtos que ficaram espalhados no meio de tanta destruição. Estão tentando voltar à nossa vida comercial normal. Sempre solidário à família que perdeu um ente muito querido, que é o major, o Júlio César, e o Alex que continua internado. Nós conversamos com o gerente da loja afetada pelo incêndio. Segundo ele, ainda não se sabe como as chamas começaram e nem o prejuízo que o estabelecimento sofreu. Por enquanto, tudo ainda está sendo analisado. E ele e os funcionários lamentam o que aconteceu. A gente lamenta muito o que aconteceu. Os proprietários estão muito consternados, né? E o importante nesse momento é a gente estar à disposição das autoridades, da polícia, do bombeiro, da cidade. E a gente está à disposição das autoridades.